Olá, lindos, tudo bem com vocês, meus amores? Então, eu tô começando o vlog, meio que atrasado, não fiz a introdução do vlog. Eu vou gravar meu final de semana pra vocês e hoje foi o dia da fogueira. Eu tô com outra roupa já, vocês vão me ver de caipira e tal, porque eu fui ao aniversário do Iago. Parabéns, Iago! Então, eu vim pra fogueira, aí acabando que eu... Aí, troquei de roupa rapidinho, só pra dar um beijinho nele. Vou mostrar meu segundo look do dia pra vocês. Eu tô aqui no quarto da minha avó. E... Muitos meninos têm me perguntado sobre as minhas calças de cintura alta. Se vocês quiserem que eu faça vídeos de falando onde eu comprei, é... Na verdade, eu acho que eu vou fazer... Gente, a bateria vai acabar, então é o seguinte, a bateria não, a memória. É isso, amanhã eu continuo gravando pra vocês. Amanhã vai ter o aniversário do Arthur. Eu espero que vocês gostem. A introdução ficou meio assim, meio cagada, mas... Sabe como é que é, né? Tô no quarto da minha avó e minha filhinha tá dormindo ali atrás. Minha filha e minha filhada, tá, gente? Então, um beijo, espero que vocês gostem e até! Tchau! 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 Tchau!